Quem não fica encantado com a chegada do último mês do ano? Momento de deixar a casa mais bonita para receber o Natal. Entram em cena árvore de Natal, pisca-pisca, sinos, botas, guirlandas e uma infinidade de símbolos natalinos. No entanto, devido a crise econômica, muitos acabam deixando de lado essa tradição. Estou aqui no ateliê da artesã Erika Bezerra, que vai nos dar algumas dicas de como ornamentar a casa de uma forma simples, bonita e barata neste Natal. Sim, muitas pessoas ainda procuram e a gente faz o máximo possível para poder atender todo mundo e não deixar ninguém sem o seu presente natalino. Aqui vai ser o passo a passo de uma flor de Natal, ela é normalmente chamada flor de papagaio, conhecida como flor de Natal. A gente vai fazer ela porque ela é bem fácil, versátil, o material dela é bem simples e prático de fazer. Pode ser utilizado o feltro, EVA e papéis com gramatura um pouco maior. Esse aqui é um pedaço de feltro, você vai pegar o molde, vai posicionar em cima, vai riscar o molde e recortar essa parte. No caso, essa pétala vai ser cinco vezes e esse espelho aqui vai ser uma vez. Depois de recortada, ela vai ficar dessa forma aqui, tá? E aí a gente vai pegar essa pétala, vamos passar cola quente aqui na borda e vamos pressionar ela aqui. Ficando dessa forma, aí a gente vai simplesmente colar nesses vãos entre uma pétala e outra da base, centralizando no meio. E aí a gente vai ter esse princípio aqui, tá? Depois que tiver colado, a gente vai simplesmente posicionar ela aqui, certo? E depois a gente vai pegar uma pérola e colar e centralizar ela aqui no meio. Essa flor, ela pode ser posicionada de várias formas. Estamos na época de união, amor e fraternidade, mas também um período para ganhar uma renda extra com a produção artesanal de enfeites natalinos. De acordo com a artesã, as encomendas para o Natal começaram no mês de junho. Hoje mesmo, com o meio da internet, você pode fazer muitos brindes, muitos presentes e decorar a sua casa com pouco de dinheiro. Quer deixar a casa mais bonita sem gastar muito? Faça você mesmo a sua decoração de Natal e boas festas. Hoje a criatividade é que manda, vai do bom gosto de cada um. Mas hoje já existe no comércio vários tipos de materiais bons e baratos que você consegue decorar a sua casa. Mas hoje já existe no comércio.